Dá para o Robinho, agasalha no peito, cai por dentro, Cazares dominou, saiu na cara do gol! Gol do Galo, do maior garçom do Brasil, que faz às vezes jardineiro! A bola invertida no peito do Robinho, ele agasalha, com carinho, coloca pelo meio. Ele é rápido, 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 rapidíssimo! Passaram o sabonete no menino, quem pega Cazares? Ele domina, o Emerson Silva desmonta, o Cazares varreu, o Emerson Silva estraiu na cara do gol! Sete minutos e meio, para agitar, chacoalhar a massa no orto! O Atlético abre o placar na decisão Edmundo!